Olá galera, fala a rapazada que tá falando agora que é ele, vou fazer uma trollagem aqui, ele tá em casa, aí ele disse que tá com dor de cabeça, olha aqui a conversa, tá com dor de cabeça, que não vai poder sair, não sei se vai poder sair, mas provavelmente ele tá dormindo, então vamos lá. A gente agora vai pegar isso aqui, vou pintar o cabelo dele, pô, porque ele tentou fazer uma trollagem comigo, só que não deu certo, ele também tentou fazer uma trollagem com o Lucas aí, pra moto de rua, caramba, aí o Lucas também vai ajudar a gente aí a fazer esse vídeo, então bora lá, pra pegar a cadeira. E galera, chegamos aqui, só que o portão dele tá trancado, acho que a gente vai ter que pular aqui, mas acho que é melhor, não, não, não é melhor, galera, tá subindo a barra dele, então vamos lá, galera, eu vou subir aqui. Tá, 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 tá. Não, vou largar essa dor a peito, dou a peito, o portão, você, se quiser. Não, 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 não. Você vai botar seu bolo? Não, é eu. Você vai dar, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. E aí galera, conseguiu entrar na guarda dele? Bora agora. Não, não. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?